Está todo mundo aqui reunido para comer o pudim que eu vou fazer, quer ver? Espero que dê certo, né? A Dagmar, a minha secretária aqui, a professora para assuntos e atórios, já preparou tudo o testinho aqui. Então, a gente usa para fazer esse pudim. Esse pudim em dois ovos, uma latinha de leite condensado, né? E com a mesma lacinha, depois a gente coloca um... Deve dar mais ou menos um copo de leite. Mas eu aprendi assim, vamos ver assim, como é que funciona. Primeiro os dois ovos, né? Quebra os dois ovos aqui. Certo. Já já deixou preparadinho aqui o leite condensado. Leite condensado aqui dentro. Se o meu fazer demais, né? Vou pegar a colher para tirar tudo. Eu não tenho muita prática e realmente eu não faço direto aqui. Estou pegando um galho hoje. Vou mostrar para vocês que, como eu falei lá na chaca do meu irmão, eu não chego a passar fome, não. Sei queimar minhas lacinhas também. Estou pegando. Não. Estou pegando eu vou deixar para o Juninho depois. Não é, Juninho também. Não! Como pode imaginar, outra pessoa em meu lugar Tá com cara boa já, né? Ah, e agora a gente tem que bater, né? Deve fazer um barulho danado Mas vamos ver Tem um segredinho também, mais um segredinho, né? Eu gosto com furinho Mas quem não gosta é só passar pela peneirinha fina Ele fica sem o furinho Ele fica sem o furinho, é, eu gosto também E o limãozinho aqui também tem mais um segredinho, né? Que é pra não deixar grudar na panela Aquela coisa da calda do pudim, tá? A gente tem que cortar ele em quatro É, pra não ficar preta a panela A bota aqui dentro da água Depois é só colocar É, a calda aqui em cima pra preparar o pudim Tá? Vamos lá, cadê minha sabretária? Dagmar vem cá, você me lembra? Essa é a Dagmar Oi Cuidado, gente Se eu engordo um pouquinho a mais A culpa é dela, tá bom? Põe um foguete aí, vai Vem aí pra gente Não, pra calda, né? Calda Deixando por baixo Deixando por baixo Tá vendo? Vê o que eu vim que aprendi? É que era minha sogra, Mariazinha, ó Tira, tira, tira no carro, né? Mostra a Rita Que eu? É Que eu? Pessoal E como é que é o apelido da vovó? Que que ela é? Que que ela é pra mim? Que que ela é pra mim? Hã? Pra mim é o que que ela é pra mim? Pra você? Pra você Ah, pra mim ela é porno sogra Hã? E essa cara por que, né? Hã? Aí o programa depois da minha noite a gente passa Aí ela fala Hã? Hã? Eu a minha Jane Minha e alguém Como um pai E meus meus atmosphere E pra mim é um filho que eu não tive Precisa ou mais alguma coisa? Descer, conta e passa a regra Passa a regra Agora eu tô vendo aqui, deixa eu mandar o dinheiro pra ela que eu me paguei pra ela falar bem isso. É que eu tô daqui marando aí, vai. Deu pagado. Deu pagado. Agora tá cozinhando, tá? É, vai cozinhando. Se a parte a gente pensa que não queima minhas mãos, não me muda pra tocar violão, né? Se eu fazer o bolho na ponta dos dedos, aí não toca. É. Mas se precisar você faz um mexidinho à noite, é só. Nossa, eu sou, ó, caprichoso no mexido e no miojo. Sou bom no miojo também. É fácil, né? Nossa senhora. Não, mas precisa fazer o arroz e feijão também. Fácil, direitinho. Já fiz muitas vezes. Mas quando eu era criança, eu... Minha mãe era menor que eu, sobrar pra mim ia lavar a louça, né? De vez em quando ajudar a fazer um arroz e um feijão pra minha mãe. Eu sempre fui assim, assim, mesmo. Caprichoso, né? Tudo que eu vou fazer é sempre pedir. Coturar? É, costurar. Eu fazia roupa. Eu já fiz muitas roupas de show pra mim. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu era enjoado demais pra passar a roupa. Aquele tempo calça de sergão, né? Não usava muito jeans ainda. E isso eu tinha uns 18 anos. Então eu gostava que eu vinha cortando, que ele saia no cintureiro mesmo. Naquela época eu não podia pagar o cintureiro, então eu mesmo passava pra poder ficar do meu gosto. E costurava. Quando eu usava, eu costurava também. Não fazia roupa de chuva, os macacões. Mas lembra quando eu usava o macacão assim meio Alves Presley? Muitos daqueles foi eu que fiz. Já não sabia cortar. Eu pedia pra uma cintureira que tinha vizinha cortar pra mim e eu costurava. Fazia pôr espontadinho, bonitinho. E o tempo foi isso. Sapuchoso. A calda já está pronta. Aqui também já está no jeito. Agora é só colocar... Aqui a... É massa que a gente chama de massa? É o... É o leite batido com os ovos, né? Colocamos aqui. Vai perder pra nós dois meses. Bom, o meu pode ser mais gostoso que a da Ofélia, mas é mais famoso. É o leite batido com os ovos, velho. Agora deixa aqui cozinhando, né? No fogo baixo. Meia hora daqui mais? É. Mais ou menos. Meia hora tá bom, né? A hora já começou. Daqui a pouquinho. Esse buraquinho que faz parte. Eu tenho que sair pra sair o vapor, né? Pra não pingar em cima do cozinho. Tem que ser uma tampinha apurada. Tá bom? Vamos aguardar. Depois que vocês vão ver, a gente comendo eles. Depois quando acabar a gente coloca um... uns pedacinhos de fruta. É... Pêssego. Pode ser ameixa. O que vocês tiverem em casa, né? Que vocês gostam. Cereja. Hortelãzinha. Só pra dar uma decoradinha. Pra ficar bonitinho. Né? Quem gosta pode comer também as pedacinhas com a hortelãzinha. E quem faz parte. Passar o dia com a família de Xororó é o bastante para conhecê-los. Apesar do requinte que o cercam, a simplicidade e o jeito caipira, aqui não perderam a identidade. O que que ele gosta? O que é? Não. Mas eu também. Esse prato aí eu gosto. Esse prato aí eu gosto. Esse geralmente, quando eu tô sozinho em casa, é quando vocês viajam, é que ela faz esse prato aí. Ela faz esse macarrãozinho com um frango fiado e um frango caipira pra acompanhar. Não, mas agora eu vou contar um segredo dele. Segredo mesmo? É. Olha como é que ele gosta. Você vai fazer? Não é assim. Pode, pode. Pode, pode. Macarrão. Aí não é nem assim. Não, é o contrário. Vamos ver. Macarrão. Aí vai um pouquinho. Quer dizer, pouquinho porque tá na frente de vocês. É. Vai o arroz. É? Acho que quanto que ele sabe. Aham. Aí vai... É muito macio também, vai. Um pouquinho só. Aí um fino assim. Feijão. E eu vou deixar pra vocês. Não vou mostrar tudo porque pelo certo seria agora salado e tudo misturado. Não, na verdade eu coloco a coladinha antes, eu faço aqui uma mistura. Tudo que vocês viram aqui. Já comi a salada. Chegaram um pouquinho atrasados. Não pegaram. É o almoço, né? Um pouquinho de tudo tem aqui. Legumes, né? Eu gosto de chuchu, beterraba. Mistura tudo isso aqui, ó. Montarelinha. Aí tempera. Começa o almoço, né? Aí eu dou uma paradinha. Separa um pouquinho assim. Aí eu faço isso que eu fiz aqui. Minha esposa fez aqui, ó. Mistura tudo. Aí tem a salada. Fica bonito, colorido. Vamos lá. Aí fica bom. Aí vai um franguinho por cima aqui. Aí a gente vai, entendeu? Vai fazendo o que pode. É bem caiquira. A gente pega da cidade grande, né? Alguns costumes, né? Mas acho que o estômago não tem jeito. E continua caiquira, né? Mas é preciso também um camarãozinho, uma lagosta. A gente vai ver aqui, ó. É. É. Só caiquira mais um pouco. Tá bom. Muito obrigado. Vamos à luta, né? Tá bom? Tá bom. Ih, eu tô aqui. Ai, gostei. Gostei. Depois do almoço, vem a sobremesa, preparada por chororó. Bem, deixa eu servir então, né? Deixa eu cortar aqui o pudim. Que eu mesmo preparei. Vocês viram lá, né? Como é que você faz um pudim. Então... Agora ficou melhor pra comer o pudim. Não fazer assim. Mas ficou bom. Mas ficou bonito. Ficou bonitinho, né? Você é o melhor que vem com o pudim. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer direitinho. Né, velho? É. Primeiro o seu. Uma mertelãzinha aqui. Não tem muitas vezes pra servir, não. Porque eu sou meio bruto. Talvez, Sany, e você? Eu quero o quê? Que eu esqueça de um pudim aqui. É. Vou mostrar um pudim. Ah. Olha aí. É fácil de fugir aqui. Quer uma cerejinha? Não. 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 Vamos lá ver tudo. O pudim. É. O pudim... O pudim todo mundo gosta assim, sabe? Principalmente você. Eu que gosto de elezinho? Ameixinho. Hoje eu tô com moral, né? Tudo que eu gosto é assim. Eu sou fracinha, tá? 10 da veia. 10 da veia, Tony? Uma caldinha também não? É como eu. Não, não. Eu... Peloadão. É o...